Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Esse Mário Clube de João Francisco Galera, muita gente aí pedindo pra mim tá fazendo um vídeo do Banco Pan E hoje galera, vou fazer um vídeo rapidinho aqui mostrando a nova atualização do banco Foi uma atualização muito importante, muita gente falando a questão aí de senha Que tá esquecendo senha, dificuldade com a senha O Banco Pan renovou, agora ele tá usando a biometria E no vídeo rapidinho eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nova atualização aí Confira o vídeo e eu já peço pra vocês aí de início aquele like Deixe seus comentários se quiser outros vídeos aí Que à medida que vai vir nos comentários eu vou fazendo um vídeo do mesmo segmento aí Muita gente pedindo aí do Banco Pan, por isso que eu vou trazer esse vídeo hoje aí pra vocês E convido vocês, se não for inscrito, se inscrever no canal Eu vou dar aquela moral pra nós atingir nossa meta de 10 mil inscritos Então vamos aí na correria Falou então, já vou acessar aqui o aplicativo e mostrar como que ficou a nova atualização Aí galera, já estou dentro do aplicativo e vejo que atualizou Agora não precisa ficar digitando senha toda a vida Basta cadastrar a biometria Isso é válido pra galera, telefone que tem biometria, tá? Que tem aqui a leitura de biometria O meu é um smartphone Moto Z Moto Z2 Ele possui biometria Tem um botão aqui de biometria Então por isso que está dando a inscrição aqui Aí muita gente fala assim Ah, o meu não consegui Mas talvez se o seu telefone não tiver a leitura de biometria Não vai aparecer essa atualização pra vocês não, tá? É só pra quem possui telefone Que tem a leitura de biometria pra desbloquear o telefone Olha que maravilha Era tão chato de ficar digitando a senha Toda vez que ia entrar no aplicativo O banco agora está inovado Atualizou novamente, ó Então vamos lá Vou clicar Ativar a minha biometria Aí já deu aqui a biometria do ID Eu só vou encostar o dedo cadastrado aqui No meu leitor no telefone A biometria foi ativada E você já pode acessar a sua conta De forma mais rápida Opa! Aí galera Vou ver se Realmente A biometria foi cadastrada e está funcionando Vou entrar aqui de novo no aplicativo Vou clicar aqui no ícone dele Ó Biometria Pediu a biometria Agora vou colocar meu dedo Belezura galera Já está funcionando Pronto Entrou no aplicativo Esse vídeo Foi interessante Se gostou dele Não esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal Se não for inscrito Deixar seus comentários E eu vou ficando por aqui O vídeo rápido Hoje só mostrando A nova atualização Do banco PAN Que a partir de agora Quem tem smartphone Com leitor de biometria Não precisa mais digitar a senha Toda vez que for entrar no aplicativo Beleza? E espero vocês No próximo vídeo Fui!